É bola, bunda, pira, esse é o momento, esse é o momento, porra Sabe o caso de que? Bom dia, tudo bem com você? Como vem? Hoje eu quero te ver Brota mais tarde, vou ficar te esperando Não demora, pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De mim só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De mim só botando, botando em você Mulher vem foder Mulher vem foder Mulher vem foder Mulher vem foder É bola, bunda, pira, esse é o momento, esse é o momento, porra Sabe o caso de que? Bom dia, tudo bem com você? Como vem, hoje eu quero te ver Brota mais tarde, vou ficar te esperando Não demora, pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda e clareia o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De mim só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De mim só botando, botando em você Mulher vem foder Vem foder Mulher vem foder Mulher vem foder Caralho de morrer Isso é big talk O famoso singer show Esse é o DJ Ben Sheik Estou A concorrência Feita na Uhul Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Marodo Marodo Obrigado.